Está entrando no ar, programa por aí, oferecimento Seusp, diversidade é aqui, acesse seusp.edu.br Hot Flowers, produtos sensuais, seu prazer com qualidade, acesse hotflowers.com.br Hexa, desenvolvimento urbano, acesse hexa.com.br Oi gente, tá começando mais uma edição do programa por aí e você é meu convidado, dá uma olhadinha nas matérias do programa de hoje. A cidade de Serra Negra realizou a tradicional Festa das Nações e você vai acompanhar todos os detalhes. No quadro Gastronomia e Nutrição, saiba os benefícios das frutas vermelhas. Aqui comigo a professora Flávia, coordenadora do curso de Arquitetura aqui do Seusp, que vai apresentar pra gente essa semana super bacana que está acontecendo aqui na faculdade EcoArcDesign. No Por Aí com Jota Cachorrão, o piloto fala sobre as luvas usadas nas corridas. Tudo isso e muito mais no Por Aí que só está começando. Música 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 A noite de Serra Negra é bastante agitada e o calendário de eventos da cidade reúne atrativo para todos os gostos. Música Nós estamos em Serra Negra, esse final de semana está acontecendo a Festa das Nações aqui na cidade. Um evento que reúne pessoas de toda a cidade, um evento que reúne pessoas de toda a região. E nessa praça ficam as barraquinhas com comidas típicas de cada etnia, além das apresentações que rolam por toda a noite. Música Música Bom, eu estou aqui com o prefeito Bimbo e sua esposa Zaira prestigiando essa festa maravilhosa. Nós viemos aqui à equipe da TVB Record, programa Pura Aí, para fazer uma matéria para divulgar essa cidade linda que é a Serra Negra e que recebe tão bem os visitantes, né prefeito? Pois não, é para nós uma satisfação que a TVB Record esteja em Serra Negra, divulgando esta festa que é tradicional em Serra Negra, né? A Festa das Nações, nós temos feito todos os anos e a cada ano que passa a festa se apresenta melhor, com as barracas mais enfeitadas, mais bonita, com mais gente, que isso é muito importante para a Serra Negra. Vocês mesmos são prova do que nós temos de gente na praça essa noite. É isso aí, atrai pessoas de toda a região. Sem dúvida nenhuma, sem dúvida nenhuma. Os hotéis estão lotados, as pousadas, e isso é muito bom, porque eles vêm para cá e se divertem. É isso aí. Bom, e eu sei que não é só essa festa aqui que atrai visitantes, não, que tem muita coisa legal para se fazer aqui em Serra Negra. Tem, sem dúvida nenhuma. Serra Negra é uma cidade que tem procurado fazer com que aqueles que vêm para cá encontrem umas horas de lazer. É isso aí. E eu acho, dona Zaira, que a mulherada adora essa cidade, porque a parte de compras, né? Por favor. Pois é, a nossa Rua Coronel aqui, bem dizer, é um shopping, né? Tem loja de todo tipo, para todo gosto, né? Então, as mulheres, principalmente, né? Dão uma volta e ficam, assim, enlouquecidas, porque a moda está muito bonita, os preços estão muito bons. Principalmente agora, na época do frio, com a lã, né? É isso aí. É o forte da cidade, né? Mas está muito bom. É isso aí. Bom, obrigada por receber nossa equipe aqui, que agora a gente vai dar uma voltinha por aí. Muito obrigado. Eu é que agradeço. E aproveitem as comidas todas aí, que está tudo muito bem feito, muito gostoso. É isso aí, pode deixar. E o programa continua por aí. Oscar Prolesi, diretor de cultura aqui de Serra Negra, foi um dos responsáveis também pela organização desse evento. Fala um pouquinho para a gente, como foi esse trabalho, Oscar? Na verdade, não é muito trabalho, porque as entidades é que participam e toda organização é feita por eles. A gente se reúne, monta o cardápio de atividades, do que eles vão estar vendendo de iguaria. E aí sim a gente chega a esse resultado. E a realização é da prefeitura. O legal é que geralmente em festas das nações o pessoal pensa bastante na gastronomia. E aqui vocês unem com vários atrativos. E o pessoal está muito animado, tem muita gente dançando, tem o pessoal se divertindo. É, o objeto... Serra Negra é uma cidade atípica. Ela é uma cidade que a gente não conhece muito bem qual é o público que vai estar presente. A gente sabe que vai ter gente. E o pessoal gosta de se divertir. Então o show não pode faltar. A comida é importante, mas o show, a atração, a diversão, tem que estar em primeira mão. Então a gente encontrou um casal que veio visitar a Serra Negra, fazer um passeio. Passeio de final de semana? Passeio de final de semana. Muito bom. E a gente adora, né? Porque dá pra comprar um monte de coisa. Muito, muito, muito. É isso aí. Então aproveite bastante a festa. A festa está bonita, né? Com certeza. Muito gostoso. É isso aí, gente. O programa continua por aí. A cidade te recebe muito bem. Os comerciantes aqui, muito educados. E, assim, várias atrações pra você se divertir, várias opções. Assim, dá vontade de vir morar aqui. Serra Negra é uma cidade que tem bastantes atrativos. Além de cachoeira que tem aqui, você tem o teleférico, conhecido como o segundo maior Cristo Redentor do Brasil. A rua aqui que tem um quilômetro de malhas, coros, compras. Essa festa bonita que está acontecendo aqui hoje, que é a Festa das Nações, que é beneficente. A cidade é conhecida também entre os motociclistas. Todo final de semana aqui você encontra mais de 100, 200 motociclistas que vêm aqui conhecer. Eles aproveitam bastante as estradas da região. É uma cidade que vale a pena. Venha conhecer, você não vai se arrepender. Muita atração. Bom, isso daqui é só um pouquinho do que a cidade de Serra Negra oferece. Então, se você gostou, fica o convite. Bom, e a nossa dica de hospedagem aqui em Serra Negra é a pousada O Recanto. A Eunice e o Luiz estão recebendo a equipe do programa por aí. E vão falar um pouquinho pra gente dessa estrutura, desse lugar maravilhoso aqui, né, Eunice? Bom, Ellen, sejam bem-vindos. A nossa pousada é uma opção aqui em Serra Negra. A pousada é uma cidade turística, então a gente gostaria de convidar todos vocês a vir conhecer a pousada. Nós temos sete anos aqui em Serra Negra. São 18 acomodações no total, tanto pra casais como pra famílias. E recebemos, assim, todo o pessoal que gosta de uma natureza especial, de um lugar especial bonito, né, de vir com a família. Então, essa é a nossa proposta aqui em Serra Negra. A parte de lazer, nós temos piscina aquecida e coberta. Temos dois lagos pra peça com bastante peixes. Temos sauna, temos salão de jogos, cancha de bote. E tem o nosso diferencial, que é a nossa cozinha, né, que é a comida, que é muito deliciosa. É isso aí. Bom, então, essa é a dica do programa por aí. Pra você que vier aqui pra Serra Negra, não pode deixar de conhecer a pousada O Recanto. Então, fica o convite pra vocês aí de casa. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E aí E aí Tchau, tchau. Você está assistindo o programa por aí. Olá, está no ar mais um programa Gastronomia e Nutrição. E é um prazer estar aqui com vocês novamente. Inclusive, fiz esses dias de uma viagem a Nova York, onde esse tema estava muito em evidência. Então, vamos lá ao tema, não é? O poder das frutas vermelhas. Antes era o mel, em seguida as uvas e os polifenóis. Agora, a lista dos super alimentos estão cheias de aromas e sabores. São as frutas vermelhas. As frutas vermelhas estão na lista dos alimentos mais saudáveis e benéficos que existem. Fácil de encontrar nessa época do ano, o morango juntamente com a amora, a framboesa e o mirtilo fazem parte do grupo que nós estamos falando sobre as frutas vermelhas. Também conhecida como as berrias, cranberry, cranberry, blueberry, e aí vai. Além delas serem deliciosas, elas contêm licopenos e flavanoides, que funcionam no nosso corpo como anticorpos. Um estudo realizado pela Universidade de Brasília, verificou que as frutas vermelhas previnem o envelhecimento celular e a formação de tumores, graças a duas substâncias, o ácido elástico e os flavanoides, que são as substâncias antioxidantes. Conferido a fruta o poder antioxidante, anti-inflamatório, anti-alérgico, além de anti-cancerígeno, todas as frutas e vegetais são ricas em nutrientes essenciais para o nosso organismo. Mas as berries contêm um composto bioativo, que são substâncias que contribuem para a saúde, prevenindo doenças e ajudando as pessoas a ter uma qualidade de vida mais saudável. Seu consumo regular, mas tem que ser regular, promove vários benefícios ao organismo, como redução de risco de doenças cardiovasculares, que é comum no ser humano, a redução do colesterol e o fortalecimento também do sistema imunológico. Além disso, melhora a visão, fortalece a flora intestinal e estimula a memória. E outra pesquisa que eu fiquei sabendo nesta viagem é que em Harvard também se descobriu que há uma tendência de quem consome esse tipo de fruta a não ter a doença de Parkinson. Também são ricas em cálcio, fósforo, potássio, vitaminas A e C. Vocês veem como elas são ricas em nutrientes, não é? Também auxiliando no fortalecimento dos ossos. Já no Brasil, a fruta vermelha mais apreciada é o morango, por nosso acesso a ela. E agora é a época dela mesmo, está começando. O morango é rico em ácido ascórbico, é a famosa vitamina C, e catequina, e compostos fenólicos. Sendo os dois últimos compostos, é que estão envolvidos na prevenção de doenças. A cranberry, uma fruta não muito conhecida no Brasil, ela é bastante procurada pelos americanos e europeus. Ela é muito famosa e, olha, muitas brasileiras tomam, por causa que ela atua no trato urinário, contra infecções urinárias, a cranberry. Agora, a romã é uma ótima opção para a fonte de juventude e beleza. Além de ela ser deliciosa e cheia de nutrientes, possui propriedades terapêuticas e que auxiliam na beleza. Sua polpa é rica em fibras, vitaminas e minerais. E também auxilia na eliminação do mau colesterol. A novidade fica para as frutas goji berries. São frutas vermelhas, bem parecidas com as nossas uvas. Originária do Nordeste da China e do Tibete. Ela foi muito bem aceita e está sendo utilizada para fins medicinais. E ela está sendo considerada um mega alimento. Além de elas terem muitos antioxidantes, elas contêm muitas vitaminas e muitos minerais, como ferro, selênio, zinco, fósforo, cobre. E as vitaminas, B1, B2, B6 e vitamina E também. Elas têm um efeito protetor para doenças cardiovasculares e inflamatórias. O blueberry, ou mirtilo, como conhecemos, apesar de ele ter aquela cor azul, ele está incluído nas frutas vermelhas. Ele é um fruto que contém muitos antioxidantes. E olha, eu adoro. Essa é uma frutinha que eu consumo quase todos os dias. Nele consiste um grupo de minerais e vitaminas também. O consumo do mirtilo, o blueberry, nos traz vários benefícios quanto à memória e à coordenação motora. Para termos todos os benefícios dessa fruta, devemos consumi-la in natura, na forma de polpa congelada ou desidratada. Uma boa dica é consumi-las em salada de fruta ou fazer tortas. Todas ficam uma delícia. Ou também misturá-las em iogurte. É uma excelente opção para os lanchinhos entre as refeições, até no café da manhã. Mas não se esqueça, manter sempre uma dieta equilibrada. Tanto a sua refeição mais colorida, quanto em frutas e verduras, sempre vai ser melhor. Assim é possível você ter vários nutrientes agindo em conjunto. E, consequentemente, prevenindo várias doenças. Portanto, consuma frutas vermelhas. Mas não esqueça das outras também, que são muito importantes. Gostaria de lembrá-los. Sempre higienize muito bem as frutas antes de consumir. Principalmente o morano. Essas frutas vocês podem encontrar aqui no supermercado Miranda. Só que tem algumas que estão em épocas do ano que elas não têm. Outras elas têm, depende da safra. São sempre fresquinhas e com ótimos preços. Antes de finalizar, gostaria de agradecer a todos por me assistir. Se tiver alguma dúvida ou sugestão, entre em contato no meu site. Obrigada e até a próxima. Tchauzinho. O Colégio Objetivo é um exemplo na nutrição infantil. Além da educação, a preocupação da alimentação de nossas crianças é fundamental. Seguimos as normas da vigilância sanitária, visando qualidade e segurança. Os cardápios são balanceados, elaborados, conforme a faixa etária de cada criança. A responsabilidade quanto à segurança e à qualidade é a nossa meta. E é por isso que os pais confiam em nosso trabalho aqui no Colégio Objetivo. Estamos apresentando Programa Por Aí. O oferecimento Seunsp. Diversidade é aqui. Acesse seunsp.edu.br. Hot Flowers. Produtos sensuais. Seu prazer com qualidade. Acesse hotflowers.com.br. Hexa. Desenvolvimento urbano. Acesse hexa.com.br. Em comemoração ao Dia das Mães, a Marquinhos Tintas está realizando um evento muito bacana aqui na cidade de Indaiatuba. E a Atlas prestigiando esse evento, né Viviana? Verdade. Mais uma vez essa parceirinha aí com Marquinhos Tintas. Em nome da Pincéis Atlas, a gente quer agradecer todas as mulheres, as mamães aí. E falar muito obrigada pela presença. Fala um pouquinho dessa parceria da Atlas com a Marquinhos Tintas. Nós estamos presentes sempre em todos os eventos. Hoje somos líderes de mercado em ferramentas, assim como Marquinhos é famosíssimo aqui na cidade. Então é isso, é sempre Pincéis Atlas e Marquinhos Tintas. É isso aí. Então vamos parabenizar todas as mamães. Feliz Dia das Mães para todas as mamães aí. Cheio de saúde e sucesso. Fabrício salva a terra, sempre prestigiando os eventos da Marquinhos Tintas e hoje não podia faltar, né Fabrício? Não, com certeza, né? Esse Dia das Mães ele é sempre especial, né? Porque mãe só tem uma, lembra gente? E aqui do Marquinhos Tintas, né? Não só esse, como os outros eventos, são fantásticos. Ele sempre prestigia as mães, é um cara família e a gente sempre é parceiro junto, né? Em todos os eventos a gente está junto. Eu sou contador dele há alguns anos já e a gente sempre está junto aí. Marta, e o Marquinhos sempre homenageando as pessoas e hoje homenageando todas as mamães. Um evento muito bonito, né? Com certeza, meu irmão é muito especial. Ele sempre está fazendo esses eventos aqui. é criança, é dia das mães, dia das mulheres. Ele é uma pessoa muito abençoada por Deus. Por isso que ele é vitorioso. É isso aí, então vamos parabenizar todas as mamães, o Marquinhos Tintas também, por estar realizando esse evento, que é o Marquinhos Tintas colorindo a sua vida. Bom, aqui comigo a Shirley, da Marquinhos Tintas, hoje um evento muito bacana, uma homenagem que vocês estão fazendo para todas as mamães, né Shirley? Isso, para todas as mamães, né? E às vezes tem umas que falam assim, mas eu não sou mãe, mas com certeza cuida de um irmão, de um sobrinho, então... Ou vão ser mães, né? Então, está sendo legal, sim. Muito legal, vários sorteios, um café da manhã, o pessoal está se divertindo muito. Está, está bem caprichado, mas valeu a pena. É isso aí, então vamos deixar um beijo para todas as mamães que estão assistindo o programa por aí? Vamos, um beijo para todas as mamães, que a gente sabe que mamãe é tudo na vida da gente. É isso aí, então um beijo a todas as mamães, para a minha mãe também, que é a Marquinhos Tintas colorindo a sua vida. Em Indaiatuba, a todo momento você sabe onde está o seu ônibus. Pegar buzão assim, ficou fácil demais. Prefeitura de Indaiatuba, sua vida melhor ainda. Hoje eu tenho uma dica especial para você aí de casa, vem comigo. E para você que é apaixonado pela culinária japonesa assim como eu, a dica é Hidaigoro Sushi Bar. Os melhores sushis, sashimis, temakis e pratos quentes em um delicioso rodízio que acontece todos os dias aqui no Hidaigoro. Venha saborear essas delícias nas cidades de Indaiatuba, Jundiaí, Paulínia, em breve Campinas e Sumaré. Hidaigoro Sushi Bar, fazendo o melhor para você e sua família. Legumes fresquinhos, azeitonas inteiras tenras, deliciosos pedaços de palmito, maionese cremosa com puro azeite de oliva e um toque de limão, que a deixa irresistível. Assim, o Coelho na Brasa faz a mais saborosa maionese. Avenida Almirante Tamandaré, 245 Cidade Nova, Indaiatuba. Telefone 19 3875 9655. Coelho na Brasa. Venha conhecer a La Pizza Frita Indaiatuba. Deliciosas pizzas fritas, sequinhas e crocantes. São mais de 30 sabores de dar água na boca. Venha conhecer ou faça seu pedido. Ligue 19 33 29 3008. La Pizza Frita, a verdadeira pizza frita. A poucos metros do Parque Ecológico, a Hexa Desenvolvimento Urbano lança o Panorama Residência. Um lugar com muita qualidade de vida, segurança e a tranquilidade que você sempre sonhou. Aqui, todos os dias serão inesquecíveis. Você não pode perder uma oportunidade como esta. Panorama Residência. Plantão de vendas no local. Realização Hexa Desenvolvimento Urbano. Você está assistindo o programa Por Aí. Apoio. Prefeitura Municipal de Indaiatuba. Sua vida melhor ainda. Um relacionamento tem que ter cumplicidade. A Hot Flowers entende muito bem desse mercado. Entende muito bem de cuidados. É a maior fabricante de produtos sensuais da América Latina. E seu sucesso se explica por oferecer sempre o melhor. Hot Flowers, produtos sensuais. Uma empresa líder que conquista o mercado. Porque sabe bem a importância de um bom relacionamento. Investe e busque inovar com novos produtos. Novos aromas e sabores para atender e se apreender. Hot Flowers. Seu prazer com qualidade. Deixar com qualidade. Transcrição e Legendas Pedro Negri Esquinão Forno a Lenha. Aberto todos os dias. Aceita cartão, inclusive a domicílio. Ligue 19 3875 7916. Voltamos a apresentar Programa Por Aí! Aqui comigo a professora Flávia, coordenadora do curso de Arquitetura aqui do SEUSP, que vai apresentar para a gente essa semana super bacana que está acontecendo aqui na faculdade EcoArchDesign. Fala um pouquinho para a gente, professora. Bom, nós estamos na nossa terceira edição da semana da EcoArchDesign. É uma semana que nós trazemos do exterior da faculdade para dentro da faculdade, com a participação dos alunos, palestrantes e a própria visão do nosso aluno do prédio que ele está estudando. Então, essa exposição que está aqui é uma exposição da visão dos nossos alunos do prédio que eles estão, que eles estão inseridos num pédio de patrimônio. Então, ninguém melhor que eles para mostrar a visão. Então, essa é a primeira, o fechamento, o nosso encerramento é com a semana de fotografia deles, tá? É a produção durante o semestre. Durante a semana, a gente tem parceiros, indústrias que sempre estão apoiando a gente, a Docol, a Eucatex, a Cipatex, que são empresas parceiras, não só nessa semana, mas também no desenvolvimento dos trabalhos dos alunos. A gente tem várias poltronas, vários objetos que os alunos desenvolvem a partir desse apoio da comunidade. Professora, e o curso de Arquitetura e Urbanismo é um dos mais procurados aqui da faculdade, né? É, o nosso curso está bem procurado, até por uma questão de mercado, né? Nós estamos com um boom da construção civil e o ramo de arquitetura é um ramo que dá uma diversidade de trabalho muito grande. Os alunos de arquitetura, do curso de design também, eles trabalham em conjunto de desenvolvimento. Então, desde a escala urbana até a escala do objeto. Nós saímos com esse aluno para vivenciar a arquitetura. É muito importante que o nosso aluno viaja, que o nosso aluno esteja participando todos os dias do mercado aí fora. Então, o nosso curso acontece à noite e isso proporciona o nosso aluno poder estar no mercado diariamente. Isso é uma questão que nós fazemos questão, o nosso aluno tem de estar fora da sala de aula também. A sala de aula é a nossa base. O resto, o aluno vai conseguindo também fora. Nós plantamos a sementinha e eles vão colhendo. Essa semana ela conta com várias parcerias e uma dela é com o Instituto JAPI. Fala um pouquinho pra gente dessa parceria, professora. O Instituto JAPI tem uma parceria bacana com o SEUNSP. Em especial é com o curso de Ciências Biológicas, né? Mas nós apoiamos todos os cursos do SEUNSP que fazem atividades que estejam voltadas a favor do meio ambiente. Nós estamos aqui contemplando, junto com o curso de Arquitetura e Design, com mudas nativas da Mata Atlântica, né? E o Instituto, então, está disponibilizando essas mudas para que as pessoas possam contribuir plantando, né? Para que a gente possa ter mais áreas verdes com mata ciliar, né? Que é uma carência que existe hoje. Nossos recursos hídricos, eles sofrem exatamente devido à devastação dessas áreas. E como que vai ser a participação dos alunos aqui? Então, nossos alunos do curso de Ciências Biológicas, hoje eles vão ensinar como trabalhar com uma muda, né? As mudas que nós temos aqui hoje são mudas jovens, não é? Já desenvolvidas, então fica fácil o plantio, que é só remover a proteção, né? Da muda, eles vão ensinar a cavar, fazer uma cova, uma cova mais ou menos de um palmo, um palmo e meio. Porque essas mudas são de árvores de grande porte, nativa de Mata Atlântica. Então, para quem tem chacra, para quem tem sítio, ou para quem quer realmente colaborar com o plantio em matas ciliares, é super fácil. Então, plante uma árvore e contribua para a harmonia do meio ambiente. Bom, agora a gente vai conhecer um pouquinho do curso de Design aqui do SEUSP, que está participando também dessa semana, é claro. E a professora Luciana vai falar um pouquinho para a gente. Joia! Bom, o nosso curso, ele tem quatro anos. É um curso que envolve a área de Design de Interiores e Produto. Na semana da EcoArc Design, todas as palestras foram também relacionadas ao nosso curso, inclusive a Glass Design, que é uma tendência, uma tecnologia que veio para o Brasil. E o Reinaldo Ramos abordou de uma forma muito prática para os nossos alunos aplicarem nos projetos. E o curso, ele envolve a parte social, né? No qual os nossos alunos, no último ano, ele escolhe um local na cidade, na região, para desenvolver o trabalho de conclusão de curso prático. Então, eles fazem um estudo da área, quais são as necessidades. E eles desenvolvem a pesquisa deles a partir da escolha do tema, que geralmente são residências que não têm condições para moradia. E através de acompanhamento técnico, junto com profissionais e professores, eles fazem o cálculo, né? E fazem toda a substituição de telhado, quando necessário, estrutura elétrica, hidráulica. E desenvolvem todo o design de interiores, com mobiliários, e acessibilidade, que é um foco mais importante. Nos dois últimos anos, nós entregamos quatro residências, extremamente mobiliadas, acessíveis, para idosos carentes na cidade de Salto. E esse ano, o nosso diferencial também aborda até uma surpresa para a gente, que são três temas. Eles escolheram um container itinerante, que ainda está em estudo, aí vai ser uma surpresa para a gente. Mais uma unidade, pertencente à Vila Antônio Almeida Campus, que é do Lar Frederico Zanã. E o Espaço Cultural Barro Júnior, que vai atender crianças e idosos na área de música, teatro, dança e artes. Então, o trabalho dos nossos alunos é aplicar na prática tudo o que eles estudaram nos quatro anos do nosso curso de interiores e produto. Professora, para aquelas pessoas que querem conhecer um pouquinho mais o curso de design, como que a gente faz? Olha, a instituição tem um canal aberto de comunicação, além do agendamento. Eles podem conhecer os trabalhos que são desenvolvidos aqui na faculdade, são expostos pelos alunos. E com o agendamento, posso fazer uma apresentação, eles podem assistir uma aula no curso, na disciplina que eles se interessarem. E ter contato direto com os nossos alunos para ver qual que é o diferencial. E fica o convite para vocês virem até o SEUNSP, na cidade de Salto, para conhecer o curso de decoração e design. Com ênfase em design de interiores e produto. Essa semana está sendo bastante agitada aqui no SEUNSP, porque está acontecendo a terceira edição do EcoArc Design. Eu queria que o senhor falasse um pouquinho para a gente desse evento que está acontecendo aqui. Olha, essa semana que envolve os cursos de arquitetura e urbanismo e decoração e design, é uma semana muito importante, porque a gente faz com que os nossos alunos vejam aquilo que o mercado realmente está praticando lá fora. Isso faz com que esse aluno mesmo consiga conhecer e identificar algumas oportunidades, que essas empresas que vieram, como Eucatec, Cipatec, são empresas de grande porte e passam toda essa experiência para nós e para os nossos alunos. Professor, e para aquelas pessoas que quiserem saber um pouquinho mais sobre os cursos que essa faculdade oferece, como que faz? Isso, as pessoas podem vir visitar a gente. É muito importante que elas venham até aqui para conhecer toda a nossa infraestrutura. A nossa infraestrutura foi avaliada pelo MEC com nota 5, é uma nota muito boa. E a gente está sempre disponível para que as pessoas que não conhecem a nossa estrutura, que não conhecem a nossa faculdade, estejam aqui e possam conversar com os nossos coordenadores também. Isso é muito importante para nós. E a experiência dos coordenadores, dos professores, é que fazem a diferença na Faculdade de Engenharia e Arquitetura. É isso aí, obrigada, professor. Então fica o convite para você aí de casa, porque aqui no Seunsp é muito mais vida universitária. Estamos apresentando Programa Por Aí. O oferecimento Seunsp. Diversidade é aqui. Acesse seunsp.edu.br. Hot Flowers, produtos sensuais, seu prazer com qualidade. Acesse hotflowers.com.br. Hexa, desenvolvimento urbano. Acesse hexa.com.br. Hoje eu tenho uma dica especial para você aí de casa, vem comigo. E para você que é apaixonado pela culinária japonesa, assim como eu, a dica é Hidaigoro Sushi Bar. Os melhores sushis, sashimis, temakis e pratos quentes em um delicioso rodízio que acontece todos os dias aqui no Hidaigoro. Venha saborear essas delícias nas cidades de Indaiatuba, Jundiaí, Paulínia, em breve Campinas e Sumaré. Hidaigoro Sushi Bar, fazendo o melhor para você e sua família. Se você pintou, não ficou bom, melhor ir na Marquinhos Tintas. Sempre o melhor preço para você, pode ir ou vai se arrepender. Sempre que pensar em colorir Marquinhos Tintas Marquinhos Tintas, Avenida Conceição, 1198 Telefone 3875 4645 Marquinhos Tintas Colorindo a sua vida Nem mais um minuto, com você eu não posso ficar Sinto muito amor, o busão já vai chegar Olhei no telão, na internet Mandei SMS O tempo é real Por isso eu já vou me mandar Em Indaiatuba, a todo momento você sabe onde está o seu ônibus Pegar busão assim Ficou fácil demais Prefeitura de Indaiatuba Sua vida melhora ainda Você está assistindo Programa Por Aí A poucos metros do Parque Ecológico A Hexa Desenvolvimento Urbano Lança o Panorama Residência Um lugar com muita qualidade de vida Segurança E a tranquilidade que você sempre sonhou Aqui, todos os dias serão inesquecíveis Você não pode perder uma oportunidade como esta Panorama Residência Plantão de vendas no local Realização Hexa Desenvolvimento Urbano Você está assistindo Programa Por Aí Apoio Prefeitura Municipal de Indaiatuba Sua vida melhora ainda Legumes fresquinhos Azeitonas inteiras tenras Deliciosos pedaços de palmito Maionese cremosa Com puro azeite de oliva E um toque de limão Que a deixa irresistível Assim, o Coelho na Brasa Faz a mais saborosa Maionese Avenida Almirante Tamandaré 245 Cidade Nova Indaiatuba Telefone 19 3875 9655 Coelho na Brasa Venha conhecer A La Pizza Frita Indaiatuba Deliciosas pizzas fritas Sequinhas e crocantes São mais de 30 sabores De dar água na boca Venha conhecer Ou faça seu pedido Ligue 19 3329 3008 La Pizza Frita A verdadeira pizza frita Você gosta de pescar? Então o que acha de pescar Com os apresentadores Darcy Alencar E Sérgio Almeida Do programa Casa do Pescador No espetacular Rio Telespires No Mato Grosso São 5 dias incríveis De pescaria Aproveite essa maravilhosa oportunidade E conte com piloteiros E equipe exclusiva Esse é um convite imperdível E com lugares limitados Primeiro grupo Saindo de Indaiatuba Dia 23 de junho Passe em uma das lojas Da nova opção Turismo E garanta já seu lugar Vamos pescar? Vamos com a nova opção Esquinão Forno a Lenha Aberto todos os dias Aceita cartão Inclusive a domicílio Ligue 19 3875 7916 Voltamos a apresentar Programa Por Aí Fala galera Mais uma vez aqui no programa Por Aí com o Jota Cachorrão Esse final de semana A gente vai falar sobre Um equipamento de segurança Indispensável para todo motociclista É um negócio Tão simples E de tanta utilidade Que muitos esquecem Eu aconselho Se você vai Pegar tua moto Vai na padaria Comprar pão Utilize-a Que é de suma importância Que são as luvas Galera A gente já falou de outros equipamentos Mas esse eu considero Essencial Também Tirando o capacete Que a gente vai falar Mais pra frente Que é de suma importância As luvas também É de uma segurança tremenda Porque a primeira intenção Do motociclista Numa queda É colocar a mão no chão E você ter uma proteção Como essa Que o cachorrão tem aqui Em especial Essa luva da Dainese A Full Metal Que é a top de linha É uma excelência Uma tranquilidade É isso aí Acompanhe a matéria Que vai ser show É uma luva Extremamente segura Tanto que o cachorrão Já foi pro chão Inúmeras vezes E nunca houve problema algum De sair lesionado A gente percebe Que essa luva Ela possui Determinados detalhes Como do dedinho O dedinho Pra que serve Esse detalhe do dedinho Tem um limitador plástico Tem isso mesmo Um limitador Ele tem a função De limitar os movimentos Num acidente É normal que o dedinho Fique solto Então você tem que ter Uma segurança a mais Uma proteção a mais Pra esse dedinho Então ele tem um Pode-se falar Tem que um limitador Mesmo de movimento Do dedinho A Dainese utiliza Esse item Diferente das Demais marcas O cachorrão já utilizou Outras luvas Onde os dedos São costurados Diferentemente aqui Desse limitador Esse limitador É extremamente confortável E com a mobilidade total O cachorrão que freia Com os quatro dedos Ele consegue fazer A dobra dos dedos Facilmente Além disso A gente percebe Que existe uma camada Esse amarelo Que vocês estão vendo É de Kevlar Pra que serve o Kevlar Perfeito A construção da luva É em uma única peça De couro Então é uma única peça De couro E é inserida As proteções Com linha de Kevlar Com fio de Kevlar A função dele É essa mesmo De ser resistente A abrasão Ao contato com o asfalto Fora o interior Que tem a manta No dorso da mão Inteira de Kevlar Pra promocionar Mais segurança ainda A abrasão também O calor gerado Pela queda O Kevlar Acaba minimizando Com certeza Outro item De importância É o fechamento Você está vendo O fechamento da luva Pra que a luva Não saia do pulso Quando uma eventual queda Ela tem Dois modelos Uma primeira alça Onde se fecha Dois modos de fechamento E depois Mais no pulso O outro sistema de fechamento Uma coisa que a gente Já vê de cara Também nessa luva É essas partes De titânio Por quê? Normalmente Quando você está Na pista Primeiro tom Primeira coisa que cai É pá A mão Vem de encontro Com o asfalto E é aquele impacto Principal A partir desse impacto O que o piloto Tem que fazer Recolher as mãos Pra junto do corpo E nunca Apoiar Em caso de tombo Querer apoiar A mão Primeiro Que vai Quebrar o pulso Segundo Com certeza Vai danificar as luvas Então Quando você está Caindo escorregando Recolha Os seus braços E escorrega Como o macacão Tem mais algum detalhe Maurício? Você falou muito bem Do titânio Que tem aquela função Mesmo de absorver o impacto Que nem as proteções externas Deslizar em contato Com o asfalto E ainda você tem O interior aqui O carbono Que vai dissipar Mais energia de impacto Hoje você tem Os principais materiais Para resistir a abrasão Para proteger o motociclista Estão empregados Nessa luva Além de Titânio Que é Vilar Carbono Você percebe Que são materiais Extremamente Duros Resistentes E leves Que é a grande importância Essa luva aqui É muito leve O cachorrão parece Que não está usando nada Usando uma luva Dessa daqui É isso aí pessoal E a segurança extrema Segurança acima de tudo Sempre bem equipado Agora está faltando O principal A cabeça O que vai na proteção É a cabeça do cachorrão O capacete que ele utiliza Ano passado O cachorrão Utilizava uma réplica Do Valentino Rossi Modelo Mizano Da GV da Inense O capacete Extremamente seguro Muito confortável Mas para esse ano Aqui Maurício A gente tem novidades? É isso? É novidade cachorrão Mas o que eu vou Aguentar até já É esse daqui Que está no corpo Vai ter que segurar Um pouquinho cachorrão É mesmo O pessoal de casa Está querendo saber Qual que é a novidade Segura um pouquinho A novidade Oh galera Acompanha aí As próximas edições Então Onde a gente vai estar Especificando Uma grande novidade Para 2013 É uma revolução No mundo do capacete Mesmo é isso? Com certeza E com certeza A segurança do cachorrão Acima de tudo Pessoal Esse vídeo aqui Foi feito para vocês Aí de casa Que andam na rua Muitas vezes Vão pegar a estrada Ou mesmo Para ir no supermercado Galera sempre equipado Sempre utilizando O mínimo Uma calça De couro Uma jaqueta de couro Uma luva essencial E o capacete É por lei Você tem que usar Um capacete De qualidade Eu gostaria De pedir imensamente Que vocês Compartilhassem Esse vídeo Para quê? Para mostrar para o pessoal O quanto é importante O quanto de tecnologia Está envolvida Nos equipamentos De segurança Que com certeza Vai garantir A integridade física De todo mundo Aí O pessoal assistindo Vai falar Pô Estou afim de comprar Um capacete Estou afim de comprar Um macacão E é isso que é importante Quanto mais gente usando Menos pessoas machucadas Com certeza Vai existir Maurício Como é o Lema Vai 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 Por hoje é só Semana que vem Eu estou de volta Obrigada pela companhia Um beijo a todos Fiquem com Deus E até lá Chegamos ao final De mais um programa Por aí Mas fique esperto O programa Por aí Continua 24 horas Na internet Acesse Programa Por aí .com.br E a gente se vê Por aí